Opa aí galera, beleza? Gameplay MG, agora somos aqui de volta no GTA V Online. Galera, hoje vou mostrar pra vocês o Yacht que vou comprar. Eu consegui juntar dinheiro com base na Heist lá. Fiz bastante Heist, fiquei fazendo feito louco Heist, então vamos lá. Vou já... Eita, nesse carro não. Calmei, vou fazer aqui então. Vou comprar aqui o Yacht. Se embora aqui, fica aqui né. É aqui mesmo, a Super Yacht. Crie seu próprio Super Yacht, usado, icônico, visível do espaço. Confira nossa nova linha de Super Yachts hoje mesmo. Isso é perfeição? Pelo menos não, vou ler isso tudo aqui não, sai fora. Aqui então, vamos ver as visões aéreas. Visão, a piscinona. Ó o pôr do sol, ficou da hora essa imagem aqui. Bom, ali vai ficar o nome. Oh yeah, ó, bem da hora mano. Então vamos lá já, sem enrolação, vou pra nosso Yacht. Vamos lá. Tem isso aqui que é bem simples. Tem isso aqui que tem um aeroporto ali. Helioporto, na verdade. É bem pequenininho, só cabe uma vaga, duas ali atrás também. Agora tem isso aqui também que é maior. Simparco, né? É, vou comprar esse aqui mesmo, mano. Aquários. Mas, né? Vamos lá. Acabamento cromado ou dourado? Cromado, dourado... Sei lá, mano. Já deixa bem soltação mesmo. Deixa dourado aqui. Bora então, próximo. Bom, vamos ver o que as cores vão ficar? Tem rosa, amarelo, azul, verde... Bom, precisa deixar amarelão, rapaz. Deixa eu ver se amarelão... Nossa, amarelão fica da hora. Amarelão fica da hora pra caramba, mano. Olha isso, tanto fica da hora amarelo com... Amarelo... Calma aí. Ah, só tem como escolher uma cor presencial ou vivace. Deixar amarelo, mano. Olha que da hora fica amarelo. Vamos deixar amarelo, beleza. Vamos lá. Próximo. Bom, escolher a pintura aqui agora. Deixa a pintura amarela combinar, né? Mas deixa preto assim. Preto fica muito... Blé. Né? Deixa eu ver aqui. Caraca, bastante escolha aqui. Todo branco. Azul ali embaixo, listra, lista vermelha. Bom, acho que eu vou deixar... Não sei qual que eu deixo, na verdade, também, mano. Acho que eu vou deixar esse vermelhinho aqui, mercantil. Ficou bem da hora. Ou não, acho que... Ah, mano, não sei. Vou deixar esse aqui mesmo. Vamos lá, deixar a bandeirinha OEBR. OEBR, pronto. Então, vamos lá. Colocar aqui... É... Blade, que é meu nome aqui, né? Blade. Eita, calmei. Pou. Yacht. Calmei. Blades. Deixar assim, ó. Fica bem da hora. Calmei. Troca agora. Blades e Yacht. Ó, ficou da hora, hein, mano? Blades e Yacht. Aí sim, maluco. Aí sim, aí sim. Bora, então. Nossa, passando esse meu convite aqui. Bom. Personalização, Blades e Yacht. Corvo, mercantil. Iluminação, vivaz, ouro. Calmento dourado. Vai ficar nove milhões, então. Oh, rapaz. Vamos lá. Simbora, então. Compramos Yacht aqui, galera. Sobrou seis milhões ainda, mano. Olha, tem o tato agora do Capitão. Vamos ver aqui, então. Capitão. Vamos lá, então. Bom dia, senhor. Parabéns pela compra do seu novo Super Yacht. Deixamos ele curado próximo à costa. Estamos ansiosos para tê-lo a bordo do seu Capitão. Brandon Darcy. Beleza, então. Cadê ele? Hum. Aqui, Capitão. Vamos lá, então. Vou solicitar o helicóptero ou barco. Se eu solicitar o helicóptero, mano. Beleza, então. Já vai vir o helicóptero aqui? Lá de cima, sei lá. Cadê? Ué. Ah, deixaram o helicóptero aqui, então. Ah, veio pertinho. Tô aqui próximo do litoral também, né? Vamos lá ver o Yacht, então. Beleza, então. Chegamos aqui. Ai, Ayberg. Chegamos aqui, então. Bora lá pro helicóptero e bora pro Yacht. Ah, tá de noite ainda, hein? Tá de... Nossa, maluco. Maluco. Olha aqui dali do Yacht. Nossa, mano. Olha isso. Olha o Yacht, mano. Você é loiro. Olha isso, mano. Caraca. Olha que da hora. Tudo amarelo. Nossa, mano. Muito da hora amarelo. Eita, volta. Volta. Volta, volta. Volta, helicóptero. Calma aí agora. Vem aqui um pouquinho pra cá. Um poço perfeito, hein? Ficou quase perfeito. Eita, caraca, mano. Caraca, mano. Explodiu o helicóptero aqui ainda. Explodiu. Nossa. Eu sou muito burro mesmo. Eu sou muito com o bater de helicóptero, mas... Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Beleza, então. Chegamos aqui já no Yacht. Deixar estacionado aqui. O barquinho. Eita. Beleza. Ó, tudo dourado, hein? Nossa. Blades Yacht. Nossa, que da hora, mano. Blades Yacht. Bandeirinha ali em cima. Cadê? Ali é a bandeira, ó. Beleza, então. Tudo cromado, dourado aqui. Beleza, galera. Tudo dourado, o corrimão, bagulho e tudo aqui. Bom, aqui fica a cabine pro capitão. Pra você ir lá, entrar e pá. Aqui lá de fora, ó. Tudo amarelo. Aqui é a luz ainda. Nossa, mano. Ficou muito da hora o Yacht aqui. Yacht amarelão. Com os detalhes dourados também. Se é loiro, tiozera. Caraca, os caras não param. Já vai mudar Covid pra mim? Vamos lá, então. Bom. Aqui em cima, ali é azul. Aqui tem corrimão. As luzes amarelo também. Aqui tem o ponto do helicóptero. O que mais tem aqui? Ah, aqui. Deu outra entrada. O que vai ser aqui? Ó, aqui é aquele mapa de Los Santos. Sabe pra reposicionar, não é? Vamos lá. Vamos ver o Yacht para... Ah, deixa eu ver se a gente pode ir. Vamos lá pro Paleto Bay, mano. Vamos lá. E tu quer aqui? Nossa, olha lá. Blades Yacht. Três andares de Yacht e... Pagulho doido, hein? Esse é loiro. Olha isso. Vamos ver, vamos chegar aqui já? Chegamos já, ó. Que viagem. Bom, eu bem vi que tem serviço de Yacht que não estou de pé, não tem? Aqui serviço de Yacht. Bom, defesas, deixar ligadas. Exceções. Ninguém. Acesso interno. Todos, acessa Yacht todos. Traje... Não, calma aí. Amigos de comandos. Acesso interno. Amigos de comandos. Traje de banho. Roupa de banho. Roupa de banho mesmo. É aqui mesmo, né? É, esse entra aqui, ó. Já troca de roupa. Ó, que da hora, mano. Então, esse aqui foi Yacht. Parte fora dele. Bem da hora. Vamos vir aqui, então, ó. Entrar aqui. E ver o quarto. Ó. Você é loiro, tio. Você é loiro. Você é loiro. Vamos ver aqui, então. Bom, que tem uma escadinha. Ah, tem árvore natal aqui. Botei árvore natal aqui. Aqui tem o que mais? É, tem aquele barzinho. Barzinho aqui, de boas. E acho que é esse daqui. E tem um quarto ali embaixo também, né? Tem TV aqui. Sabe como eu achei TV? Ah, se eu tá ali, tem como eu achei TV. Bom, aqui não tem nada. Eita. É bom, desse lado aqui tem só quarto mesmo, ó. Quarto, quarto, quarto. Quarto, acho que esse último aqui é o mais boladão de todos, né? Acho que esse aqui é o mais boladão de todos. Então, galera. É esse o vídeo de hoje. Meu Yacht aqui. Caraca, ficou da hora pra caramba esse Yacht, hein? O Rockstar. Agora, surpreendeu. Meu meu Yacht ainda, né? Durou... Faz bastante tempo que eu lançou Yacht. Faz bastante tempo, será? Acho que faz um mês, mais ou menos, que eu lançou Yacht. Tá bem da hora. E agora, parte fora de novo. E, bom, galera. Esse foi o vídeo. Vou mostrar pra todos que te tiram. Se você gostou, deixe seu like. É só um favorito. Seja o meu canal se não é inscrito. E é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.